E nós vamos fazer a festa de peixe Por que é? Porque tu disse que é melhor para pescar quando está só a água lá abaixo Por que? Por que tu disse que é melhor para pescar quando a água está baixa? Não, quando pescar é só mesmo É nem só quando a água está baixa Não rapaz, quando a água está baixa assim Como vocês podem ver aqui tem um pouco de lama E o Brutinho disse que é melhor para pescar os peixes é assim É verdade Dudu? É verdade? É verdade rapaz E aí, nós vamos vir para cá? Peixe tem menos espaço Nós vamos vir para cá e vamos passar o dia Que era para ir atrás dela Agora a água tem que ser muito para ir Os peixes ficam graúdos A gente não sabe dessas coisas não Vamos pescar para que lado? Vamos pescar onde? Vamos pescar onde? Não tem Eu não sei rapaz, mas onde é que você vai pescar? Não tem Isso é para que lado, Gilmer? Deixa eu sentar agora lá Deixa eu ver isso, irmão Vamos sair daqui outro não Dizem que sabe pescar e não sabe nem desenrolar o negócio Aí quebre as portas aqui Tu bota na cabeça Para que lado é que lado é que? Não sei não Para que lado é que? Eu também sei não E quem vai saber? Para onde é? E eu lá vou saber onde é que tem peixe aí Vem bem do lado Tu disse que era malha para pescar Que a água Manda para pescar que a água está vazia Então ele está pouca a água Mas vamos pescar Isso aí é um pamonho a ferro É rapaz Vamos pescar aqui 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 Vamos pescar não Vamos pescar aqui Vamos pescar aqui Eles estão mudando o modelo Ó isso aqui Aqui em baixo também Jumel Ó Marco Você percebeu que esse peixe tem o veículo de chinelo branco para pescar? Bora É rapaz Rapaz eu estou pertinho Já velho Aí pode dizer que não sabe nem jogar tarrafa Fica falando que vai pescar de tarrafa Apostamos essa peste? Joga tu? Não Estou falando ali Eu guardo ai meu pé do ouvido Estou falando é de tu né, Deu? Eu não sei Peixe muito é que vai fazer mais alto é mas eu faço uma conta isso ai o que vai fazer isso ai que? isso ai não parece não o que? isso ai não parece não isso ai o que brudinho purpurina é não pode deixar comigo rapaz pega na mão vai rapaz não parece isso aqui não pra que vai fazer isso ai? vai pega rapaz eu quero ver o primeiro peixe que tu vai pegar na mão vai pega não brudinho tem que entrar tem que entrar jumento a primeira Gilmente, só para... cadê a Dudu, não vai pegar com a mão? cadê a boca que tu não viu quando a caixa está aberta vou pegar rapaz, vou pegar, vou pegar ah, eu quero ver o salvo peixe que o Dudu vai pegar com a mão pera aí Gilmente, deixa a água tirar a cor para o lado de fora pera aí Gilmente já vim pra cá só a gente já tem que entrar mais tem que entrar mais tem que entrar mais para dentro após põe aí, entra lá para dentro não sei jogar a tarrafa o bichinho não sabe jogar não tem que entrar todo mundo, se vier três, quatro peixes tem que pegar tu não diz que pega com a mão, cadê toda a... vai Dudu, pega o peixe com a mão eu tentei, eu tentei espera, espera, é porque é de início nunca vai de início isso aqui é só para aquecer vocês não tem o saber aí tu tem que ir lá para um mês jogar isso aí chumeta e aí eu vou morrer afogado para poder tacar essa peixe a gente tá furo não, a gente não tem nada não a única coisa que tem aí é não o bicho não sabe nem jogar tarrafa fica... qual é as peixes que tem aí? agora lascou o tanque é meu é eu que estou criando o peixe aqui dentro e se tu peça tu deve saber? e como é que eu vou saber? e agora me diga, se tu não está aqui como é que tu vai pegar uma cor que não vai ser? e se lasca o arrombado do dono? vai pegar o peixe não 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 sai daí Dudu vai pegar o peixe não vai pegar o peixe não vai pegar o peixe não vai pegar rapaz não, não 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 eu não sei não vai que esse menino da peste daí leva o peixe não deixa nem o povo tudo isso? se tu quer jogar aquele peixe não tu faz assim, tu pega ele jogando a Rafa e tu pega pro outro lado dele do outro lado pescando, mata a Rafa e tu do outro lado pega a mão mas rapaz, o povo não dá saber, não é verdade que ele pega o peixe com a mão, Gui? ah, meu Deus do céu, é verdade que ele pega o peixe com a mão, depois de estar morto é sério, a Bela diz que pega com a mão pega lá fora, sai daqui, tu pega a gente pesca quando tu vai pegar é com o quê? é com o cu? ah, rapaz, não precisa ser que não é dessa não, camelo, véi ah, acho um metro aí, eu já vi que foi perca tempo e hoje esse arrasquinho que vamos fazer é de peixe e é aqui, na beira da água, não é, Brutinho? acendeu um foguinho aqui na beira da água é, acendeu um foguinho aqui, rapaziada, dentro da água garção do peixinho ah, 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 ah agora, se tu pega os teus peixes com a mão, tu tem que se responsabilizar por entrar e pegar pegar o peixe com a mão, é na lama, não é? é mais sinal aí, já fica um pinguinho na peixão mas tu não pode ir na tarrafa dele, não, rapaz tá pescando aqui? entra, entra mais mas rapaz, é porque na tarrafa e na mão pegam mais peixe ainda não, senhora, aí tu não entende, não? eu não estou entendendo o bote se não limpa, limpa, não é? tá ali, isso que é limpa que eu vou jogar no tarrafa isso aí é uma pamonha, rapaz vai chamar a sua mãe para jogar? poxa se não sabe jogar, você nem sai nunca pegar um peixe na vida o rapaz chamou a tua mãe ou a tua avó quantos peixes foi que tu já pegou na vida? hein? o que é, rapaz? quantos foi o último peixe que tu já pegou na vida? e que carro que tu quer saber? tu nunca pegou peixe não, o que é que tu acha, simão? o que? vai lá, simão, vai deslinhando a tarrafa, simão, quando coisar vai, Bruno, tu não vai pegar os teus peixes não, não? não vai pegar a tarrafa não, Marta cheguei, cheguei, cheguei agora eu quero ei, 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 peraí peraí, peraí, rapaz peraí, peraí, peraí tá afogado aqui com o barco dessas não não, não não não, Bruno, mas não pode com essa aqui não, não 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 quero mais brincar de saída vai para a garra do cão não, para, para mas o senhor está agora lascou, mano para, Dudu, para de besteira não vai fazer o que, não vai atrapalhar não vai fazer nada na vida não vai atrapalhar não vai atrapalhar não vai com isso vai aqui, então joga aí, joga direito, rapaz Dudu, que é do rosto de estado, Dudu Dudu, tem que ser mais sincero como é que não deixa, rapaz? que não deixa o que, rapaz? pescaria boa assim, tudo para dar certo como é que tu vai ferro aí? eu dormi, minha coisa é, tu vai o Juninho eu vou falar para tu é certo eu rápido para ali, tem muito ali, ó rapaz, sai daqui, rapaz ai, as tuas costas ficam aqui não botou a mamãe oh será possível, homem? essa lama está cheirosa? não sei, entra para dentro aí começa a comer é ah, não se fala para, Dudu como é que tu aguenta o sol assim nas costas? o sol não está em minhas costas se ele bater em minhas costas rapaz deixa de ser caralho caralho e aí o sol não está batendo em minhas costas não? está batendo em minhas costas se ele bater em minhas costas eu não rebento ele de tapa rapaz, mais um para conversar mais besteira do que tu não tem não homem que começa besteira eu só quero saber o que é que tu está fazendo aí Simão tu vai acabar entrando no meio de acertar a rafa do Simão a mão do Dudu ficou aqui em tuas costas, Simão o que é que tu está fazendo aí? tu não está fazendo nada tu sai daqui ajuda o cara da rapaz vai lá vai lá ajudar vai lá ajudar ele vai lá ajudar Simão vai lá ajudar Simão encosta ela rápido não tem que falar que está vindo ou não? aí é com medo vai lá ajudar vai Simão Dudu, tu tem que pegar teus peixes na lama procura os peixes na lama tu lhes pega na lama vai lá não é assim não não pegou o que aí arrombado? não sai daí Dudu sai rapaz eu pensei que tem a lama eu pensei que tem a lama olha nesse lado não tem nada não tem nada não só tem lama vai ali 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 ó eu achei que eu tinha pegado rapaz deixa eu falar da lama se tu não vai pegar teus peixes na lama meu amigo vai para outro lado não vai na tarrafa não aí tu não está sabendo jogar não vai para puta de pariu vai lá ajudar Simão vai lá ajudar Simão vai lá ajudar Simão vai lá ajudar fazendo o que? se eu for pegar tu e jogar ali para ser isca de peixe esse cabelo é tudo ignorante ganhasse um real a cada tarrafada que ele jogava ele tinha seca ele tinha seca ganhasse 50 centavos a cada vez que tu dá o rapaz tu fala que tu rançada rapaz me pariu me deixa de mão precisa fazer uns negócios desses rapaz meu amigo tem que entrar para dentro da água isso ali é a água isso ali é a água o que é que tu não passa lá para dentro tu é pescado tu é pescado tu é pescado é uma cara de pescado qual foi o teu negócio que pescou que além do peixe calma calma eu estou te mandando em cara de lado o que é rapaz o que é rapaz só pegou a roupa outra coisa que vem além do peixe tá tudo tá tudo dentro da água ai pegou um tatu dentro da água mas não foi olha que tu toca ó não é para acorraçar com o seu pai não quer acorraçar contigo não ai era para ter vinte de retearrar se era melhor era melhor mesmo isso ai tu sabe que se não deixa para vir na lada fria até vai levar para as cabras rapaz deixa de ignorância rapaz não me fedece por isso que não pega nada só que não me fedece ai agora lascou ele mesmo carrafa do carai quem está jogando é tu né não é culpa de tarrafa ai eu vou dizer logo Simão não está fazendo nada nada e vocês estão fazendo o que além de estar falando merda ai cadê o peixe ele sentava Simão sentava ele de uma fofurinha e aí admirando a beleza dele não é preciso eu não estou ficando aqui de passado igual vocês falando besteira ai o tempo todo eu ia entrar ai no meio da sua tarrafa qualquer hora se dessa tarrafa da de um rio é feixe por isso ai agora o negócio vai esquentar para teu lado e o que é que vai ter porque eu vou ficar aqui toda de cima meu amigo se eu recuo está dando 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 se eu quero comer peixe não quero comer os peixes tu já pegou algum peixe aqui já pegou algum peixe aqui milhares milhares eu não sei nem como não acabou os peixes daqui de tanto peixe que eu já peguei bruxinha ai na beira tu não vai pegar nada né a tarrafa nem abrindo não dá ô jumento isso ai é tu é eu acho que se tu pegasse capim e comer seria melhor tu pega de lado na tarrafa e ele do outro você joga a tarrafa é joga junto eu acho certo dá certo jogar a tarrafa depois tá rapaz joga bruxo pega de um lado ele pega do outro joga a tarrafa acho que é melhor você joga só jumento é sai isso que sai mesmo galera porra é o seguinte aqui Dudu prova pra galera aqui galera ó Dudu agora vai pegar um peixe aqui com a mão na lama igual tu falou vai ganha 200 reais se tu fazer esse procura pode ficar de boa não tem o tempo não tem o tempo não tem o tempo vai procurando tu não disse que acha procura no meio acho que nas beiras fica melhor qual é o peixe que fica na lama tá rapaz ei ei peraí peraí não rapaz não desiste não rapaz não desiste não desiste essa peste não é nela pega o preguntei com ele não rapaz foi esse irmão pegando Dudu tá pescando tá pra cor na frente tá pra cor na frente esse irmão puxou esse negócio ligeiro com a fita fechada não tem nada aí dentro não ei bonito vou te falar um negócio aqui um negócio que eu quero começar com aqui sério sério posso começar? posso falar um negócio aqui não não pode não não então vai vai sabe o que estava fazendo vai vai tu e Simão abre a tarrafa vai jogar vai acho que Marcão está falando assim vai dar certo abre o dois rapaz joga só um assim só um assim só um assim joga a curma só que já não está dando certo abre a tarrafa e joga não pegou o peso peguei peguei vem cá vem cá segura aqui marreiro é certo é certo ó tá carregando tá carregando pega eu pega eu pega eu olha vem cá vem cá vem cá cadê cadê o pé rapaz olha não tem cão não vai pequeno com a tentação que sapato vai Simão vai Simão enrola a tarrafa aí para jogar a tarrafada da melhor eu vou jogar a tarrafa eu vou jogar a tarrafa aperta tudo vai rapaz o que é o que é o que é bora 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 nós três eu e Simão vem o que é vai lá rapaz vai lá rapaz Simão tu sabe de nada que a pescadora é nós pega aí rapaz abaixa aí pega tá vai vai tu solta isso aqui pra que assim olha o tamanho desse espinho você viu esse espinho é onde não aqui ó aqui ó vai 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 Ele foi lavou da hora, rapaz! Vamos pescar agora, você me escuta, bora! Você me escuta, bora lá! Calma, calma! Deixa eu pescar uma rede, deixa eu pescar uma rede! Não, Vicky! Deixa eu pescar uma rede! Ai, ai, ai! Simão, lá é confusão, vamos pescar! Vamos pesquisar, ou pesquisar, vamos pescar!